Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aí, ó, stand-up comment, dá uma olhada. Que isso aí é um absurdo isso aí. O que que é um absurdo, Renato? Que isso aí é um absurdo isso aí. E aí, gata, tá vendo minha fumaça, sabor de tutti-frutti? E o pendrive, ele é a evolução do narguilho. Vamos lá, o pendrive podzinho, pod system, cigarro eletrônico, é uma evolução da combustão, né? Então a gente tá indo da combustão pra vaporização. Então o vaporizador é uma evolução do queimador, né? Porque o cigarro é um dispositivo analógico pra queimar. E o vape é um dispositivo eletrônico pra vaporar. Então é uma evolução mesmo. E do narguilho pode ser, porque tem vapes que fazem muito vapor e que simulam aquela experiência do narguilho. Se você fuma narguilho, meu amigo, pelo amor de Deus, você precisa rever a tua vida, porque a galera que odeia o narguilho... Mano, ainda bem que tem oportunidades de transição pra quem fuma narguilho. Tem máquinas muito top aí, muito tops, que vai facilitar o teu dia a dia. É o seguinte, os caras juntam seis caras em volta do negócio, parece que vai fazer um ritual indígena. Fica saindo fumaça, vai chover na balada, vai ver uma nu. Mano, é piada agora, mas a gente leva a sério essa parada. O arguilho é muito cultural e é muito importante pra socialização, pra conversas, pra reuniões. Então antigamente o arguilho era usado em confraternização, né? Até hoje em dia ele continua sendo usado muito. A galera se reúne pra fazer uma cabeça, fumar, pitar um pouquinho, relaxar, né? E ajuda a ter uma conversa mais leve, mais suave, porque quando todo mundo tá fumando o arguilho ali, usando a nicotina, todo mundo fica mais relaxado. Então é um ritual sim, nunca vai deixar de ser. E aí os caras ficam com aquele porra daquele arguilho, negócio desse tamanho. Você vai pra balada, cheguei com o meu arguilho aqui, ó. Cheguei na balada, posso entrar aí, pessoal? Então quem tem aquele transtorno de levar o arguilho pra lá e pra cá, hoje em dia pode ter uma máquina que vai te dar satisfação e mobilidade, né? É cômodo, é prático. E eu na balada, eu deixo cair meus copos de bebida, aquilo tem fogo, o negócio é fogo. Pra quê? Pra quê? Pra esquentar, né, mano? Carbão pra esquentar. Tipo, o tabaco, ele tá ali dentro da cabeça do arguilho e ele tem esse melaço, né? Quando tem o carvão em cima, ele aquece, leva a temperatura ali pra casa dos 200, 300 graus e mais, dependendo aí da condição do abafador. E aí você consegue fazer a extração da nicotina, né? Então você faz a combustão ali do tabaco, você vai esquentando ele, ele vai evaporando e começando a queimar, né? Chega um momento que ele queima total, assim. Você tira ele de dentro do arguilho e tá bem duro, seco já, bem queimado. E esse é um dos perigos do arguilho, né? Que você tem que acender o carvão, as temperaturas são muito elevadas e você acaba tendo que desenrolar várias atividades ali pra fazer o teu arguilho funcionar, né? E manter o carvão sempre quente ali e tal. Então tem todo um processo. Chupando o mesmo negócio, um monte de cara chupando o mesmo negócio. Toma aqui, chupa aí, chupa aí. O cara fica chupando lá o narguilho, aquele negócio gigante, e os caras tudo mauzão. Que eu sou mauzão do narguilho. E aí, gata, quer o narguilho? Pega do cara, tá? Fica aquela mangueirinha, não. Falei assim, chega mais pertinho aqui, porque vai pegar fogo aqui no negócio. Aí cai o fogo, cara, desgraça, desgraça. Cara, existem lugares que você pode levar o teu arguilho, mas não é todos. Só que você pode levar o seu vape em qualquer lugar, tá? Tipo, não existe um local que vão proibir você de levar o seu vape. Você pode até viajar de avião com ele e tal, sem problema nenhum. É um item que é legal de você exportar, né? Mas nas baladas, nos rolês, assim, nos lounges, é caro pra você fumar um arguilho. Tipo, deve custar aí 50 reais, mais ou menos, uma sessão, né? Que dá pra você usar em duas, três pessoas. Mas aí acaba rápido. E o vapinho é bem econômico. A longo prazo, você poupa bastante. É mal de notícia. Os caras fizeram o quê? Vamos tentar evoluir o narguilho. Vamos botar um pendrive. Aí o cara fica fumando um pendrive. Que é retardadice. Aí fica... Não tem nada de retardadice. Tipo, é engraçado, é piada, né? Mas... Sei lá. Eu fiquei meio doído. Mas, mano, é... Vamos levar na brincadeira. Importante que ele esteja falando sobre o assunto. E... Vamos ver, né? Quem sabe ele se posiciona aí falando um pouquinho mais, tipo, da solução que é o vape. E... Dos benefícios que traz pra pessoas que já pararam de fumar, né? Que conseguiram se libertar do cigarro. Que não tem nenhum retardado aí, né? A gente só quer cuidar da nossa saúde. Aí agora tem o fiscal de pendrive. Que é pior do que quem fuma pendrive. Porque agora saiu notícia que o pendrive faz mal pra garganta. Nossa, que loucura. Ficando fumaça e cuspindo fumaça. Isso faz mal os caras. Ah, não é possível. O dia inteiro. Os caras fumando aquela desgraça o dia inteiro. Que agora pode em qualquer lugar. Aí os caras ficam fumando aquela porra lá. Que estranho, hein? Essa notícia. Fica fuma... Fake news é estranho mesmo, né, velho? Tipo assim... Não faz mal pra garganta. Bem... Fala bem a verdade. O que faz mal é você fumar. É queimar combustão. Isso faz muito mal. O vape é uma redução de danos. Ele é um equipamento que traz uma alternativa eficaz pro tabagismo. Países que já têm certificação médica. Já têm apoio dos profissionais de saúde, né? Existem estudos científicos já na Inglaterra que mostram os benefícios que o vaporizador pode trazer pra saúde de um fumante, né? Então, lá nos hospitais as pessoas têm até indicação médica pra usar o vape como alternativa. Por isso que aqui no Brasil rola muita fake news ainda. Falando mal sobre o vape e algumas pessoas jogando alguns problemas relacionados à saúde em cima do vape, né? Como se tivesse sido ele o causador de algum tipo de doença. Mas não. Se você for olhar bem a fundo, na verdade, é uma solução. O dia inteiro aí tem uns caras que agora descobriram. O dia inteiro. Os caras fumando aquela desgraça o dia inteiro. Que agora pode em qualquer lugar. Não é bem assim, né? Não pode em qualquer lugar, não. Só onde é permitido, tá? Em locais abertos. Em locais fechados não é indicado. Só se for locais particulares, autorizados e apenas com usuários de vapor, né? Sem crianças aí e tal. Sem pessoas que não são fumantes. É... sei lá. Há exceções pra lounges, esse tipo de local, assim, que é possível vaporizar e fumar erguilha ao mesmo tempo, né? Que é um local fechado, exclusivo. Então, nas baladas, nas festas, é claro, é normal. Como se fosse o cigarro. As pessoas estão migrando pro pódio, fazendo transição pro vape. Então, acabam que sendo vistas aí nuvens em vários locais cada vez mais. Isso é uma vantagem, um benefício, porque fumaça já temos muito, né? Então, mano, de qualquer forma, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até os próximos. Manda indicação pra gente dar uma reagida, tá bom? De conteúdos. Um abraço.